Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino desse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino desse gigante, cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste, tanto cansaço Já pensou se ele expulsa os braços O mundo para, fica escasso e aí já era Perder saudações e um reco-reco na costela O que não pode acontecer é um profissional do volante Ser tratado sem dignidade pessoal Também tem lado bom, a profissão perigo Trecheiro meu querido, conhece várias tribo No rádio o velho amigo, convido os parceiro Fulgareiro aceso saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aqui sendo frio, passando de mão em mão Bom satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva é homenagear os caminhoneiros Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca Dando fuga do sanguessuga De cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Comendo asfalto, tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta gangue está ancora no acostamento Pouquinho aceso, pisca alerta, não vou em reunião Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição E o jornal é leve, pois a raça é feita Coiote vem pegar, papalé, guasquei no chão Jornada sem limite, pra quem tá na profissão Pra tocar espacionave tem que ter muito braço Esqueleto é de ferro e armadura é de aço Gladiador do asfalto, corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na bravo, Romeu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado Bandoleiro do asfalto, ligado na missão Bate estrada, avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, porra que é foda Pelo rádio, dá o sinal, vai e sente o drama Cuchilou, cachimbo cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som, é grave Na direção, no mosca não, suave na nave Lombo do asfalto, não vai vacilar Na correria sem parar, QAP e Gangsta Pisa bruto, corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Camarro de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Cavalo de aço Obrigado.